Bem-vindos novamente a mais um vídeo no canal. Vamos continuar aqui então com a série do GTA 5. Vamos fazer essa missão com o Trevor. Na última missão a gente devolveu, né, a senhora Madrazo lá na casa dela. Vamos ver essa missão aqui agora. Quem é esse cara, Floyd? Não, meu querido. Ei, por alguma chance, você encontrou cabos naquela conferência? Ah, Floyd! Eu ouvi que essas conferências são um pequeno f*** fest, hein? Pode vir? Eu gostaria que você saiba agora agora. Oh, sim. Alguma séria corporativa que está acontecendo, certo? Sim, com todos os executivos e o diretor de comunicação de aqui para o Bangalore, o Bangalore tomando a esquerda, esquerda e centro, no nome de treinamento de equipe, certo? Eu quero dizer, isso é o que Floyd me disse ontem, ele estava olhando para o meu pênis. Eu quero que você saiba agora! Olha, isso é tudo que eu tenho, ok? Eu tive uma boa geração. Meu pai não foi bom para mim, ok? Olha, Debra, eu amo você e eu amo você também, Floyd! Por que não podemos todos estar juntos, hein? Você pode ter sexta-feira e sexta-feira, você pode ter as semanas, ok? Eu sei que isso não é normal, mas em este mundo louco, 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 louco! É normal tão bom, hein? Olha, Debra! Floyd! Você me casou? Vá de minha casa! E você também vai, Floyd! Eu te disse! Eu tenho uma carreira! Eu não preciso dessa... Essa... 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 Isso! Isso! Você me fez dizer! Você é crap, Floyd! Crap! Você não é um homem de todo! Bob está certo sobre você! Oh! Quem é Bob? Eu quero que vocês dois vão agora! Você e seus amigos estranhos! Ei! Meu nome é Trevor, amado! Eu... Eu... Poderia dar uma... Crap! O que é seu... Crap! Eu não tenho medo de usar isso! Eu não tenho medo! Bob me ensinou! Crap! Bob! Vocês, pessoas... Não são muito... Crap! Crap! F Debra é F Floyd, né? Não! Vai por que você? yangos! É isso! Crap! Que legal! É isso! Que legal! Não! É isso! Vamos embora! Vamos ver na carro! Ok? Vamos ver! Será que dá para entrar na casa dele de novo? Não. O jogo não deixa. A gente tentou uma outra hora. Vai que libera. Às vezes eu não libero por causa da missão, né? Eu sei que ela é meio que fora de tempo, mas ela pode ter divertido. Hum, não. Eu não acho que ela pode, Wade. Só o Floyd? O Floyd vai nos encontrar lá. Floyd, Tripp. Exatamente. Oh, Trevor. Talvez você se tornou todo por você. Você está todo rato. Você tem... Você tem caro? Sim. Sirup. Acidente. Nós todos estivemos lá. Nós certamente temos, mas... 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 Mas não tem caro assim, cara. Não tem caro, ok? Só... Não pegue. Ok. Ei, você lembra quando nos encontramos? Claro. No ano passado. Eu estava no caminho para a reunião com Gagey Bell e Cush Criac e... E você conheceu um cliente e ele olhou depois de você... Quando seus amigos tinham abandonado você. Isso foi estranho, não é? A última vez que eu vi eles... Eu estava com você... E então eles... Descubriaram. Poof! Certo? Eu quero dizer, eles foram embora. Algumas amigos, certo? E agora... Cousin Debra... Então... Então... Isso é onde Floyd vai nos encontrar? Na clube de estripe? Oh, sim. Eu não gostei dele. Ele é verdadeiro amigo de casa. Ele adorou o apartamento. Interessante... Você e eu... Nós temos uma nova casa. Onde? Aqui... 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 Aqui? Aqui... Aqui... Eu sei que isso é desconvencional... Mas é a forma que nós falamos, homens! Você também! Você também! Eu também! Eu quero que você este garoto é bom tempo... Por um longo tempo! Goura, 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 goura... Diz-me onde o manager está por esse fine estabilidade. Pera aí e levante duas portas à direita. Pera aí. Pera aí. Obrigado. Amigo! Prepare para encontrar seu novo parceiro. Então assim... O Trevor comprou... Conseguiu um... Um clube, né? Um... Terminamos então essa missão com o Trevor, eu achei que ia demorar um pouco mais, mas então a gente vai fazendo uma outra missão, né, pra não deixar o vídeo muito curto. Deixa eu só trocar de roupa aqui com o... Com o Michael, a gente vai lá no Trevor agora. E aí Bate na caixa de pizza. Invisível. Antes de perguntar, o caixa está rompido. Está tudo bem. Eu já tive suficiente para a sua hospitalidade. Eu me mudarei meu caminho, ok? Sim, eu estou terminando com essa loucura, ok? Eu quero tirar as coisas com o Meriwether, asegurar que a agência não está voltando depois de nós, e depois faça uma última escala, e depois você vai voltar com a sua família! Eu só vou viver aqui. Eu vou fazer esse bom negócio, mostrando as pessoas um bom tempo. Basta, Brad, da prisão, e depois, você sabe... feliz! Então, como você veio para esse lugar, de qualquer forma? Há anos atrás. Então, você deve conhecê-lo Leon, o velho gerente. Leon? Não. Então, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o grande. Um tempo atrás, em um lugar longe, há três caras. Michael, Trevor e Lester. E Brad. Ah, sim, claro. Brad também estava lá. Eu acho que outros caras também. Então, enfim, nós roubamos, e mentimos, e amamos as pessoas. Nós vivemos uma vida de vida de baixo. Mas sempre sonhando de uma coisa e uma coisa só. De grande e uma coisa. É assim que o grande. É interessante. A imposto da União História. Um pouco de dólares em rosto rapidamente, e o Sr. Sam, que vai passar o resto de nossas vidas sendo escravidos por governadores se nós vivermos através da tentação. Mas... será meu... nosso... mestre. Então, senhoras e senhores, vamos fazer nosso... CIVIC DUTY... e sair daqui... e encontrar algum empreendedor. Aqui. Vamos lá. Um grande. Vamos lá. Hum-hum. Hum-hum. Come in. Você está lá? Tudo bem. Estamos em um horário direto. Há alguns carros de armazenados e uma corrida rápida para o depósito. Intel sugere que eles irão ir ao Innocence Boulevard em L.S. em aproximadamente 15.30. Trevor e eu precisamos montar o caminho para um ponto de descanso. Então, nós vamos para o seu campo em Blaine, e vamos voltar para o seu copo para interceptar. Michael Franklin, o que você vai fazer é tomar a temperatura da banca e ver se há algo que está no sentido. Ei, nós estamos tomando a temperatura. Sim, você sabe. A sensação. Seguridade. Exit rodas. General vibe. Ok. Isso não parece muito. Seguridade parece muito. Nós enviamos alguns carros negros. Clap, clap. O que você está falando, Frank? Oh, eu vejo. Man, entrar na porta é fácil. É uma banca. É uma banca. Está ficando na terra. É difícil. Não é isso? Está ficando na terra. no centro de Arcadia, mas não agora. Olha, cara. Está ficando novamente, mano. Sim. É. Você acha que eles colocam mais de uma mulher na nossa reserva nacional? Sim. Bem, talvez nós realmente estamos rompidos. Trevor, como você está fazendo? Bem... Bem... Eu gosto de gravar, Mike. Eu gosto de gravar. Eu gosto de gravar. Eu ainda não falo com ele. Eu não falo com ele ainda. Mas ele vai estar na porta. Ele é obvido. Ele é obvido. Ele é obvido. O que é isso? Não é obvido? Bustando Brad fora da clínca. Eu preciso falar com ele. Eu preciso falar com ele. Eu preciso falar com ele. Oh, ok. Eu ia pagar para você, cara. Mas não há algum benefício em algo. Você é um cara difícil para motivar. Você é o cara que está falando sobre a jornada, Lest. Vamos lá. Vamos lá, Michael. Nós temos um visual sobre a convoy. Seja com ele. Vamos lá. Vamos lá, Michael. Vamos lá, T. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tendo que esperar na jaw e pegar eles com os caos caos. Mas acho que não funcionará aqui. Não, não, não. Nós estamos procurando para um lugar com cubo para nós e não escapar para eles. Ah, o mesmo princípio como um men's room. Sim, eu acho. O que é aqui, para o trabalho? Onde? Under um dos cães. Está enroute, e nós temos bastante cobertura. É muito aberto. Há um número de sai-se, e nós seríamos comprometidos se fossem dirigidos do caminho para o rio. Nós poderíamos recuperar os carros. Com o equipamento adequado, nós iríamos eles para o lado. A central station está monitorando os carros. Se o GPS treinador diz que está lá no canal, nós teríamos red flags por todo o lugar. Fim! O que você acha? Eu acho que eu não gosto de estar em proximidade com você, por períodos de tempo, e também por períodos de tempo. Oh! Há formas de fazer minutos passar por. E aí 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 É E aí E aí E aí Parece que nós vamos precisar de um ID para entrar na construção dessa forma. Eu acho que isso é possível, Lest. ID, eu posso lidar com isso. Ongion, 86, em site. Estou bem. Ei, eu estava esperando você 30 segundos atrás. Dê isso para o trafico. Ok. Ongion, 86, na construção. Agora, se eu me lembro de planejar o trabalho de joelstor, eles estão excavando o novo L.S. Metrotunnel por aqui. Então, levá-nos ao bairro e encontre o site de construção. Ongion, isso. Você está procurando um grande caixa. Isso é a escavagem. Eu preciso de você segurar o trafico em cima. E aí, você pode fazer isso, certo? Um pouco mais. Parece bem. Mas, porém, esses projetos não são tão longos. Há aqui. Sim, isso vai acontecer. Eu acho que eu tenho tudo que preciso para fazer um plano. Eu tenho duas ideias. É muito tempo para se juntar ou trabalhar com eles, mas eu acho que há um jeito. Não é impossível. Tudo bem. Eu vou começar a pensar sobre o trafico também. Bradley Snyder. Ele está cansado. Fica com o Michael, ok? Tchau. Tchau. É isso, então. A gente acabou de fitar o golpe aqui. Foi bem rapidinho. Geralmente, quando a gente deixa na câmera cinematográfica, o jogo, ele fica automático, né? As ações. Então, é isso. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau.